Fala rapaziada que assiste o canal, rapaziada motocicleta sem piscar os piscos, sem dar certo Como saber se é chave de luz ou é fiação? Então é simples, a gente vai aqui ó, no conector aqui da chave de luz, tá certo? A gente vai desconectar Deixa eu abrir aqui e terminar o vídeo Tá aí rapaziada, desconectei aqui ó Tá certo? Desconectei aqui, isso aqui vem da chave de luz E esse outro aqui é o chicote de ação Eu já havia testado aqui ó, certo? Não havia dado seta Mas até então não tenho certeza se é aqui ou é no chicote, né? A gente vai aqui no chicote, certo? A gente vai fazer um fiozinho, aqui um jumpzinho ó, desse jeito aqui Aí vai tá conectando aqui no chicote principal Aqui é o seguinte rapaziada, a gente vai colocar Aqui nesse preto pós-chave, pode ser no preto pós-chave Tá certo? Que tem energia positiva Ou pode ser no amarelo Só que você botar no amarelo, você vai ter que Que ligar a moto, né? Botar a moto pra funcionar Aí já esse aqui já tem energia da bateria, tá certo? Você pode, só pra fazer o teste, tá certo? Então vamos lá ó, aí a gente vai Tá conectando ele aqui ó, nos fios dos piscas, tá certo? Vamos colocar nesse fio laranja aqui ó, a outra ponta, né? A gente colocou uma ponta aqui E a outra ponta a gente vai colocar no laranja Deixa eu ver cadê o laranja aqui Tem que laranja aqui ó Vou ver se acende Olha aí rapaziada Tirei aqui ó Coloquei ó Coloquei e piscou Aqui a gente já vê que o relé de pisca ele tá queimado Porque a moto não tá piscando, né? Tá só acesa Aí você pode testar as outras coisas Aqui você pode testar farol alto, farol baixo Ó, aqui tá ruim pra mim que eu tô segurando com a mão E gravando com a outra Vou botar aqui o Ó O celular aqui no pedestal Coloquei aqui rapaziada ó Eu fiz outro vídeo colocando no fio amarelo, tá certo? Nós já testamos E tinha que ligar a moto, né? Aí já testamos aí o farol O pisca O pisca esquerdo, né? Testar o direito agora Fio azul claro Ó Esse já é o pisco que tá com defeito O pisco não acendeu Acerta a buzina Não sei se tá funcionando a buzina Esse verdezinho aqui ó Buzina Vai testando A buzina tá fraca Então a gente já vê que a chave de luz tá com defeito Não é a fiação A fiação tá boa Porque ele pisca e talvez ele tá sem a lâmpada, né? Não presta a lâmpada dele Entenderam aí a ideia? Então é isso aí rapaziada Dá pra testar qualquer coisa, tá certo? Desse jeito Aí dá pra saber se é chave de luz ou a fiação Beleza? Fica a dica aí Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo